É o 7W Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando com a central É o 7W Hoje tô de parábia vou mostrar onde subiu Troquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando com a central Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslizando com a central Eu vou hipnotizando a bunda da pata 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 Hoje tô de parábia, vou mostrar um bicho meu Toquei a tua porta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Vou se eslizando pra seu pé Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Eu vou hipnotizando com a bunda da pata Tchau, tchau.